A Copa das Copas é um momento em que a população brasileira se encontra com o esporte que ela prefere. É o esporte preferido do país e a despeito de toda a adversidade que foi marcada anteriormente à Copa, o Brasil mostrou para o mundo que nós somos o país que vai emergir como potência, não como potência militar, não como potência econômica, mas fundamentalmente como uma potência de civilidade, de humanidade, de capacidade de inclusão de diferentes povos. Então, para mim, pessoalmente, está sendo uma grande realização de estar vivendo esse momento histórico da sociedade brasileira. Essa é a Copa das Copas e Dilma estava corretíssima quando disse isso. Copa das Copas e Dilma estava corretíssima quando disse isso.